E olha, evento que busca instigar discentes e profissionais da comunicação a pensarem sobre a importância da publicidade na promoção e defesa dos direitos básicos para a existência humana na prática que acontece na Universidade Federal de Sergipe. Vamos acompanhar. Essa já é a nona edição do Café com Case. Um grande encontro dos profissionais e estudantes da área da publicidade e propaganda que se reúnem para tratar de temas sobre a comunicação e os direitos humanos. Um sucesso. Esse ano contou com a participação de 50 alunos nessa organização. A gente está na nona edição. Muito feliz de receber esse pessoal, né, dia 3, 4 e 5 que aconteceu. Então, muito feliz de receber essas pessoas para a gente falar do mais importante, que é os direitos humanos. Então, o tema desse ano é direitos humanos. A gente leva como tema principal o Vozes, para a gente dar voz. E a gente trabalha em todas as oficinas, em todas as palestras, esse tema. O evento contou com a participação de diversos palestrantes sobre assuntos de interesse da categoria. Um deles é o Bruno Stênio, diretor comercial da TV Atalaia, que levou toda uma aprendizagem de uma das maiores emissoras do país. Eu fico até impressionado com a quantidade de alunos jovens que estão entrando na publicidade e propaganda. Para mim, que sou formado em publicidade e propaganda, me sinto hoje vendo a juventude que está surgindo. A TV está muito próxima desse público, é um público que a gente precisa muito estar interagindo. Um público jovem, com a ideia diferente, com o pensamento diferente. Eu acho que a TV Atalaia precisa estar muito mais presente nesse tipo de público, nesse tipo de eventos. Eu acredito que tem muito a crescer para a gente como marca e para o evento. De olhos atentos e anotações em dia, os alunos da Universidade Federal de Sergipe aproveitaram a oportunidade para ter uma imersão no conhecimento, fazer questionamentos e tirar dúvidas. Muito incrível, as palestras estão realmente passando as informações muito importantes, que são pautas importantes que devem ser comunicadas diariamente. Então, são pautas que são discutidas aqui e são bem informadas por pessoas que sabem palestrar e tudo certinho. Eu gostei da variedade dos palestrantes, tem uma variação de pessoas, de diversos nichos e tal, é isso que mais me chamou a atenção. Letícia é do jornalismo, mas não perdeu a oportunidade de buscar informações sobre as atualizações da área da publicidade. Aprendi bastante, principalmente com as palestras, eu acho que eu me identifico com muitas pessoas que foram convidadas para palestrar. E é legal também conhecer o mundo da publicidade, porque queira que não, são cursos parecidos, mas tem suas diferenças, eu acho bacana. Nesse ano, o Café com Case e Vozes está acontecendo em três dias, o momento ideal para aliar a teoria à prática, para que esses palestrantes deem dicas que são fundamentais, uma preparação para esses alunos no mercado de trabalho. E o que não faltaram aqui foram elementos que ajudem todo esse conhecimento. Ao todo, foram 50 alunos na organização que realizaram o evento em parceria com empresas e instituições de referência de Sergipe e do Brasil. Ele alinha, como você falou, a prática com a teoria e fazem, aqui eles aprendem e ouvem os profissionais para aí sim iniciar a sua carreira, porque é um evento feito de alunos para alunos, né? Então é muito importante a gente dar essa valorização e ter esses profissionais aqui. Inclusive, é muito importante também o apoio das instituições que tiveram aqui com a gente, como é o exemplo da TV Atalai, que teve aqui, inclusive com o palestrante, né? O Bruno fez uma palestra aqui. Então é muito importante essa visibilidade, esses profissionais falando para os alunos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.